Música Rapaziada, vocês querem ver a adrenalina sob duas rodas? Nós estamos enfrentando uma pedeira aqui moleque Só lama, se liga naquele poço ali ó Vai o primeiro E eu estou de garupa hein Montei Davi Caramba, se nós escorregar ali hein Rapaziada, nós já enfrentamos cada coisa Que seja até louco E de garupa fi, é mais complicado Aqui na manha que eu não quero cair dentro da água não Mais uma com sucesso Agora já está acabando a fazer Mas vocês viram que nós enfrentamos para trás Vocês estão loucos E de garupa é bem mais trabalho Olha os caminhão andou aqui ó E aí E aí Como vocês estão? Tranquilão? Todos na paz Todos na paz Só de boa A adrenalina lá atrás estava mais Estava mais constante Mas vamos por mais uma Então vamos que vamos né Garupero Meu primo Meu primo está com medo Olha lá na frente Olha lá na frente Meu primo Meu primo só quer alfaço A situação Garupero Garupero Se for um garupero que te tem medo Ele te derruba mais fácil O que é isso? Tuo Estava mais legal Karapero Alfaço Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Lá vai, ué! 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 Lá vai, ué!